Shhh! Quando você olha dentro do abismo, o abismo te olha de volta. Quando você olha dentro do abismo, o abismo te olha de volta. Venha para o abismo sombrio e eu te levarei à vitória. Por que a lua parece tão quente? Quem sou eu? Pronto para experimentar a emoção da transformação demoníaca? Onde estou? Ninguém consegue escapar de mim! Há uma sensação de rasgar um inimigo em pedaços. Você acha que eu deveria pintar meu cabelo de azul? Minha beleza, se forre... Eu só tenho tempo para homens bonitos. Não me dê ordens. A menos que esteja cansado de viver. Um corpo bem temperado em chamas Aquece o coração do abismo. Toc, toc! Desafie o abismo e enfrente um destino pior que a morte. Claro que existem demônios feios no abismo. Mas também existem elfas lindas como eu. Eu lhe darei uma chance de entrar no meu fã-clube. Escuridão, trevas! Os tolos sempre morrem de estupidez. Quem é? Esta donzela aqui é a escolhida do abismo.